Começam a valer a partir de hoje novas coberturas de planos de saúde para exames, consultas e cirurgias, além de 37 medicamentos orais para o tratamento do câncer. Liberados mais recursos para municípios do Mato Grosso e Rio de Janeiro atingidos pelas chuvas. E veja também, cai o número de mortes e acidentes nas estradas federais durante as festas de fim de ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Retrospectiva 2013. O programa Ciências Sem Fronteiras. A meta de oferecer 101 mil bolsas de estudo no exterior para universitários brasileiros. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que já alcançou 5 milhões e meio de matrículas. E o Pacto da Mobilidade Urbana, para ajudar a desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, os planos de saúde estão obrigados a ampliar o número de procedimentos oferecidos. São 50 novos exames, consultas e cirurgias, além de 37 medicamentos orais para o tratamento do câncer. A medida deve beneficiar mais de 40 milhões de usuários. Há quase três anos, Sarah descobriu que tinha câncer em uma das mamas. Pouco tempo depois, a doença atingiu outras partes do corpo, como a coluna. No histórico do tratamento dos tumores, esta professora de 51 anos já passou por sessões de rádio e quimioterapia. Hoje, porém, os medicamentos injetáveis não surtem mais efeito. E Sarah precisa tomar outros remédios via oral. Mas o custo de nenhum deles é coberto pelo plano de saúde contratado. Pesa muito. Na verdade, esse remédio, o valor real dele hoje é R$ 780. A gente só consegue comprar no laboratório. Não é um remédio que vende em farmácia. Então, assim, para eu poder encomendar no laboratório, eu tenho que comprar pelo menos três. Eles dão um desconto, você comprando três, quatro. Mas veja o valor que você tem que desembolsar de uma vez só. A partir desta quinta-feira, as despesas de Sarah e de outros segurados de planos de saúde com medicamentos orais para câncer devem diminuir. Por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, os planos de saúde terão que custear a compra de 37 medicamentos para o tratamento domiciliar da doença. Na opinião de especialistas, a terapia promove mais conforto ao paciente e reduz os casos de internação em hospitais. Uma tendência, uma regra geral é que as drogas orais, elas tendam a ter menos toxicidade. Elas são mais aceitáveis, mais toleráveis. E fora a posologia, que é muito mais fácil o paciente tomar na sua casa, toma o seu comprimido diariamente sem qualquer intervenção venosa. E não são apenas os pacientes com câncer que vão ser beneficiados com o novo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. A nova cobertura obrigatória dos planos de saúde permite o acesso dos usuários a 50 novos exames, consultas e cirurgias. A medida vai beneficiar mais de 42 milhões de consumidores de planos de assistência médica. Entre as inclusões de novos procedimentos estão as cirurgias por videolaparoscopia, técnica menos invasiva e, por isso, com menos riscos e tempo de internação. A gente consegue fazer a cirurgia em uma hora e meia, duas horas, e o tempo de internação, às vezes, pode ser encurtado para dois dias. Então, isso para o paciente é muito bom. Além, claro, da gente pensar na parte estética, a gente pensa principalmente no tempo de recuperação do paciente. Menos dor pós-operatória significa uma recuperação mais rápida, um retorno mais precoce, mais rápido às atividades habituais do paciente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar também ampliou a cobertura dos planos de saúde para permitir a realização de exames que façam rastreamento de 29 doenças genéticas. Com o pedido de um médico geneticista, pacientes podem investigar, por exemplo, se tem predisposição para desenvolver câncer de mama ou de ovário. É importante você ter a avaliação genética daqueles pacientes que vão ter uma predisposição maior a ter câncer para que você possa intervir antes da doença e demonstrar qualquer sintoma, para que tenha intenção curativa. Para mim vai ser muito bom, porque pelo menos é um dinheiro a menos que eu vou gastar nesse tratamento. Eu vou poder usar esse dinheiro para outras coisas, para me alimentar melhor, para ter uma vida melhor, para poder espalhar e ser um pouco, porque senão você vive só em função da doença. Para conhecer a lista completa das novas coberturas dos planos de saúde, basta acessar o site da Agência Nacional de Saúde. E caiu o número de mortes e acidentes nas estradas durante as festas de fim de ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda de 10% no total de acidentes e mortes e de 6% no número de feridos. O final do ano foi marcado pelo grande movimento nas principais estradas federais do país. Ainda assim, o número de acidentes, mortos e feridos no período de festas caiu. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 20 de dezembro de 2013 e 1º de janeiro, houve 6.651 acidentes e 379 mortes, uma queda de 10% em números absolutos em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos uma fiscalização mais rigorosa por parte da Polícia Rodoviária Federal, mas não só mais a fiscalização, mas como um planejamento mais adequado por parte da Polícia Rodoviária Federal. E além disso, o trabalho integrado com os outros órgãos de fiscalização nas rodovias estaduais e nas vias municipais também, que acabam o fluxo indo para as rodovias federais. Se for levado em conta o aumento de quase 6 milhões de veículos na frota brasileira, proporcionalmente a redução dos indicadores é ainda maior. Representa uma queda de mais de 15% no número de mortes e acidentes nas estradas federais do país. Apesar do esforço da fiscalização, que envolveu mais de 10 mil policiais em todo o Brasil, aconteceram muitos acidentes nas rodovias. E o estado de Minas Gerais foi o que mais sofreu com a violência nas estradas. Foram 64 mortes e cerca de 1.100 acidentes. Em seguida, a Bahia, que teve 43 mortes, e o Paraná, com 30 mortes no período. A colisão frontal foi a principal causa de morte nos acidentes. E apesar do rigor da lei seca, muita gente insistiu na mistura álcool e direção. Nos dois feriados, quase mil condutores foram multados por dirigir sob efeito de álcool e 461 foram detidos por apresentarem índice superior ao permitido ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Ainda é bastante elevado o número de pessoas que se recusam ainda a fazer o teste, mas é algo que a gente ainda espera, ainda ter esses números elevados. Ainda nós temos, é ainda da cultura do brasileiro, ele ainda infelizmente beber e dirigir. Até que a gente consiga mudar essa cultura, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal vai ficar rigorosa e com certeza ainda, infelizmente, com certeza iremos ainda flagrar muitos condutores conduzindo alcoolizados. A partir de hoje, a Secretaria de Políticas para as Mulheres vai selecionar projetos voltados à igualdade e aos direitos das mulheres. A repórter Carolina Becker está no Palácio Planalto e tem os detalhes dessa chamada pública. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O objetivo dessa chamada pública é obter apoio para a implementação de políticas para as mulheres. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Angela Fontes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, secretária. As propostas podem ser aviadas a partir dessa quinta-feira. Que tipo de projetos são esperados? Quais temas podem ser trabalhados? Bom, nós esperamos que os projetos venham no sentido de fortalecer os organismos de políticas para as mulheres, aqueles organismos que estão na ponta, nos municípios e nos estados. É necessário que encaminhe essas propostas com os temas relacionados com educação, com cultura, com a saúde, também com a questão da diversidade que é relacionada com as mulheres idosas, as mulheres com deficiência, mulheres lésbicas, mulheres que tenham, enfim, toda a especificidade que nós mulheres temos na nossa diversidade. Assim também como precisamos ter mais mulheres em espaços de decisão e de poder. Então, esse é o momento em que todos os estados e os municípios, todos os organismos de políticas para as mulheres podem encaminhar suas propostas, onde nós vamos estar acolhendo, examinando e fazendo toda uma atenção. Vão ter prioridades municípios que estejam relacionados com os territórios da cidadania, municípios que estejam também relacionados com o plano de mais viver, viver melhor. Enfim, tem todo um arcabouço que está explicitado no edital da chamada pública. E por isso que é importante que todos leiam os anexos que estão dentro desse edital também, para que possa fazer uma boa apresentação, mandar bons projetos. Obrigada, secretária, pela entrevista. Quem quiser pode obter mais informações no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. As propostas têm 45 dias para ser enviadas pelo endereço www.convênios.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. Mais de R$ 1,3 milhão foram liberados para obras de reconstrução de danos causados por enxurradas e inundações nos municípios de Querência, no Mato Grosso e de Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro. Para Querência, foram mais de R$ 800 mil. Já para Trajano de Moraes, R$ 500 mil. E enquanto algumas cidades sofrem com as chuvas, outras enfrentam a seca. Por isso, o governo chegou ao final do ano passado com R$ 1,3 bilhão de créditos e quase 115 mil operações de renegociação de dívidas de produtores rurais atingidos pela seca. A Bahia é o estado com o maior valor renegociado, R$ 250 milhões. A balança comercial, que mede a diferença entre as importações e exportações do nosso país, registrou um saldo positivo de mais de US$ 2,5 bilhões em 2013. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As importações somaram US$ 239 bilhões. Já as vendas de bens para o exterior totalizaram US$ 242 bilhões. Houve crescimento de 1,8% nas exportações de manufaturados, como automóveis, tratores, veículos de carga e plataformas de produção de petróleo. A exportação de produtos agrícolas, como milho e soja, também cresceu. Foi um ano muito positivo de recordes batidos em vários produtos importantes, como a soja, o milho, a celulose. E a expectativa para o próximo ano é um aumento de safra desses produtos e, portanto, um aumento também de exportações agrícolas. No ano passado, a soma entre as importações e as exportações atingiu mais de US$ 480 bilhões, um crescimento de 2,6% em relação a 2012. O programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior para universitários brasileiros, já beneficiou 60 mil estudantes. Para este ano, a meta é oferecer 101 mil bolsas. Marcela tem 22 anos e, quando criança, queria ser inventora. Hoje, ela estuda engenharia mecatrônica. Já estagiou em uma empresa multinacional da área de defesa, conheceu grandes empresários da sua área, tudo isso vivendo por um ano na França, país que sempre quis conhecer. Marcela participou do programa Ciências Sem Fronteiras. Ela recebeu bolsa de estudo para fazer parte da sua graduação em uma universidade francesa. Foi um processo de mais ou menos de dois anos, dois anos e meio. Eu comecei a fazer curso de francês, porque eu já sabia que ia ter um programa de intercâmbio e eu já pretendia mais ou menos ir no semestre X, no final do semestre de um semestre. Então, eu fiz o curso de francês, que é um pré-requisito para ir para a França, e me inscrevi quando chegou o período certo. A estudante fez muitos amigos e viveu a cultura francesa por 12 meses. Voltou com muitas lembranças, histórias para contar, falando fluentemente o idioma. Mas o mais importante, teve a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos da profissão que ela escolheu e fez uma rede de contatos importantes para a sua carreira. Em relação ao meu futuro profissional, eu acho que isso vai se refletir, primeiro, como diferencial da língua, de saber o francês, porque o Brasil e a França têm vários acordos nas áreas de educação e de tecnologia. E, segundo, porque a escola de engenharia, onde eu estava lá, ela tinha muito mais contato com a indústria do que a universidade aqui. Então, eu tive acesso a conhecimentos de projetos de empresas francesas e de multinacionais francesas na área de tecnologia que eu não teria aqui. Mais de 14 mil estudantes já terminaram os estudos no exterior e voltaram para o Brasil para continuar o curso. O estudante de engenharia elétrica, Gabriel, é um deles. Ele passou um ano no Canadá. Essa experiência foi muito importante. Eu achei que ela vai me diferenciar no mercado de trabalho. Eu acho que, além disso, ela vai contribuir para os objetivos do programa, então, de trazer conhecimento de fora para o Brasil. Em dois anos, o Ciências Sem Fronteiras já beneficiou mais de 60 mil estudantes. A meta é que, até o final de 2014, sejam oferecidas 101 mil bolsas. O Ciências Sem Fronteiras foi ampliado para mais uma categoria. Agora, também, são oferecidas bolsas de estudo no exterior para o mestrado profissional. Nós iremos abrir uma seleção pública para profissionais que estão na indústria e em outras áreas também, para se especializarem. E, através de um mestrado profissional, o que também vai elevar a produtividade da nossa mão de obra. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, já alcançou 5,5 milhões de matrículas. São brasileiros que buscam por especialização e melhores empregos. A geração de empregos no Brasil não para de crescer. Segundo dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, em novembro, foram gerados mais de 47 mil empregos, o melhor resultado dos últimos três anos. Mas a oferta de emprego nem sempre coincide com a mão de obra qualificada. Vários setores econômicos têm ressaltado a necessidade de elevação da escolaridade e de formação profissional, especialmente de técnicos de nível médio. Para isso, o governo vem criando ferramentas para aumentar a mão de obra especializada no país, como o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que oferece cursos de educação profissional em instituições federais. Criado em 2011, o programa já matriculou mais de 5 milhões de pessoas em todo o país. A vantagem de fazer o curso técnico é que você entra na faculdade já com um pouco mais de preparação, você já sabe a hora que você quer. E mesmo que você não queira entrar na faculdade, você já tem qualidade para entrar no mercado de trabalho. e conseguir oferecer alguma coisa na profissão que você se estabeleceu. O Pronatec oferece cursos de formação em diferentes áreas sintonizadas com a necessidade da economia, como, por exemplo, petróleo e gás, automação industrial, eletrônica, informática e enfermagem. A carga horária mínima é de 160 horas. Para se inscrever em uma das vagas, é necessário ter concluído ou estar matriculado no ensino médio. E para facilitar ainda mais o acesso ao ensino técnico, também foi criado o SISUTEC, sistema que oferece vagas em instituições particulares, utilizando os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com o SISUTEC, nós estamos fazendo um esforço adicional. Ou seja, nós estamos envolvendo, mobilizando, além das redes que já ofertam pelo Pronatec, as escolas técnicas federais, as escolas de educação profissional dos estados, o Sistema S, nós estamos também mobilizando as redes privadas, especialmente as escolas técnicas profissionais e as instituições de ensino superior, que são bem avaliadas pelo MEC. Até o final de 2014, a meta é que 8 milhões de estudantes sejam atendidos pelo Pronatec. Essa capacitação, ela é fundamental para o Brasil. Nós precisamos de ter uma ênfase na educação por todos os motivos. Eu acho que a gente não pode parar de estudar. Estudar é algo que vocês vão ter de buscar sempre. Porque sempre que você tiver um curso, fizer uma especialização, você melhora a sua capacidade. Em junho de 2013, o governo firmou o Pacto da Mobilidade Urbana para ajudar a desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. São mais de 50 bilhões de reais para o setor. Do valor, já foram anunciados 25 bilhões para 14 municípios e estados. São recursos que vão, por exemplo, para a construção e ampliação de linhas de metrô e corredores de ônibus. Dia a dia agitado nas ruas do país. Para desafogar o trânsito, o governo investe nas principais cidades do Brasil. São obras do metrô, construção de corredores exclusivos para ônibus e pavimentação das vias. Em 2013, no Pacto Mobilidade, foram selecionados novos empreendimentos nos centros urbanos. Um deles foi em Porto Alegre, com o anúncio da primeira linha do metrô em outubro. O custo total do projeto é de 4 bilhões e 800 milhões de reais, sendo 1 bilhão e 770 milhões do governo federal. O metrô vai ligar o centro às zonas norte e leste da capital gaúcha. São aproximadamente 12 quilômetros e 10 estações que vão trabalhar com integração ao BRT, que é o Sistema de Transporte Rápido de Ônibus, e ao Trens Urbi, que é o sistema de trens, que já opera na região metropolitana de Porto Alegre. Em Salvador, vão ser investidos na obra do metrô da cidade 5 bilhões de reais, 2 bilhões e 300 milhões pelo governo federal. O metrô vai ter 19 estações e duas linhas. No total, os investimentos em mobilidade urbana vão passar de 7 bilhões de reais. Salvador ainda vai contar com a modernização de avenidas e a implantação do veículo leve sobre trilhos. Em São Paulo, o pacote de investimentos é de 5 bilhões e 400 milhões de reais, 1 bilhão e 340 milhões de recursos do governo federal. O dinheiro vai ser usado para obras em 3 linhas e 20 estações, tanto do metrô quanto da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Nos últimos dois anos e meio, via PAC-2, já foram investidos 93 bilhões de reais em empreendimentos para a mobilidade urbana, com 206 obras concluídas ou em execução em 102 cidades do país. E após as manifestações populares de junho deste ano, o governo firmou o Pacto da Mobilidade e destinou mais 50 bilhões para esse setor. Nós temos hoje no Brasil um pacote de mobilidade urbana já em contratação e execução que representa cerca de 93 bilhões de reais e temos mais 50 bilhões que a Presidenta alocou para investimentos em mobilidade urbana, o que representa o que perfaz cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana. O governo federal atua na construção de 275 quilômetros de metrô, 171 de veículos leves sobre trilhos, 67 de monotrilho, 45 de trem urbano, 20 de aeromóveis, 589 de BR-3, 1510 de corredores de ônibus, 158 de vias urbanas e 11 quilômetros de corredores fluviais. O que nós pretendemos é dotar as grandes cidades deste país de metrô e garantir que as pequenas cidades também tenham acesso a um tipo de transporte. Começou hoje e segue até o dia 19 de fevereiro as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Podem se inscrever candidatos com 14 a 22 anos, matriculados e frequentando a escola caso não tenham terminado o ensino médio. O programa tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, que capacita os jovens no curso de auxiliar administrativo. A bolsa mensal é de 318 reais e o participante ainda tem direito a vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica e odontológica nos ambulatórios dos Correios. O programa Jovem Aprendiz dura um ano e a jornada de cada participante é de 20 horas semanais. Todos os detalhes estão no site dos Correios. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti